Banjo-Kazuoi chega ao Nintendo Switch Online mais Expansion Pack esta semana. Banjo-Kazuoi agora tem uma data específica de lançamento no Nintendo Switch Online mais Expansion Pack. Os assinantes podem começar a jogar o título a partir de 20 de janeiro de 2022, a Nintendo acaba de anunciar. Banjo-Kazuoi é um jogo de plataforma 3D desenvolvido pela Rarevari e originalmente lançado em 1998. Esta é a primeira vez que estamos tendo um relançamento em um console Nintendo desde a compra da Rarevari pela Microsoft. Temos mais informações sobre Banjo-Kazuoi e o seu lançamento no Nintendo Switch Online logo abaixo. Este jogo de ação, lançado para o console Nintendo 64 em 1998, apresenta um par improvável. Um urso chamado Banjo e um pássaro chamado Kazuoi. Juntos, a dupla embarca em uma busca selvagem que faz uso de sua ampla gama de movimentos especiais combinados. Tudo começa quando a bruxa malvada Gruntilda sequestra Tote, irmã mais nova de Banjo, e Banjo e Kazuoi partem para trazê-la de volta, aventurando-se na montanha espiral, ao longo da costa infestada de tubarões de Treazur e Trovicov, através dos perigos gelados de Freze e Ezipik, e além. Mas com Kazuoi passando a maior parte do tempo dentro da mochila do Banjo, eles são como dois heróis em um. Embora eles possam brigar de vez em quando, com os dois trabalhando juntos, nada pode ficar em seu caminho. Agora você pode se juntar a eles nesta jornada em um mundo mágico de aventura. E aqui está um trailer de Banjo e Kazuoi no Switch Online. Nintendo Switch Nintendo Switch Transcrição e Legendas Pedro Negri WRC 10 chega em março para Nintendo Switch WRC 10 foi lançado inicialmente há alguns meses atrás, mas finalmente o público do Nintendo Switch pode garantir uma data de lançamento. O videogame oficial do Campeonato Mundial de Rally da FIA chegará ao console da Nintendo em 17 de março, anunciou hoje a Nakon e a KT Racing Studio. A edição de aniversário do WRC, em comemoração aos 50 anos da competição, ainda está repleta de novidades e emoções. O modo histórico permite que os jogadores revivam 23 eventos que marcaram a história do campeonato. Com mais conteúdo do que nunca, WRC 10 é uma homenagem aos 50 anos de Rally, que encantarão os fãs. O popular modo carreira também está presente na versão do Switch com a adição de um editor de livere e a capacidade de criar sua própria equipe. Agora você pode colocar suas cores nos carros do campeonato, com base em cerca de 30 veículos presentes nas categorias WRC, WRC 2, WRC 3, Junior WRC, mas também os veículos históricos do jogo. Ao lado das 52 equipes oficiais da temporada 2021, assuma o desafio com sua equipe personalizada. Incluímos um trailer mostrando WRC 10 abaixo. Nintendo Switch 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 E o G.O. Master Duel recebe lançamento gratuito surpresa no Nintendo Switch Master Duel recebe lançamento gratuito. E o G.O. Master Duel acaba de ter um lançamento surpresa no Switch. A Konami já havia se comprometido com o lançamento nesse verão, mas não havia indicado que estaria disponível hoje. E o G.O. Master Duel está disponível agora no Switch, como um título free to play através da eShop. Veja o trailer. E o G.O. Master Duel E o G.O. Master Duel E o G.O. Master Duel O que é isso? 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 O que é isso?